Gente, primavera, verão, muita cor. Eu peguei duas cores de cada modelo pra mostrar pra vocês do que a gente recebeu. Olha aqui que lindo esse tom de roxo. Essa blusa é bem soltinha, de 4V. Uma manguinha, ela cai um pouco assim, então não fica manga de fora, tá? Braço de fora. E ela tem essa ponta, tá? Daí eu selecionei essa cor pra mostrar pra vocês e essa cor. Esse aqui é um grafite, tá? Combina com vários tons, né? De calça que tu for colocar. Depois esse modelinho, com essa gola, e aqui, ó, a manga mais justinha. Daí nesse tom de verde mais claro e nessa cor que eu amei, que é tipo um laranja, fica tão bonita no corpo. O tom da pele, conforme combina, fica lindo. Depois esse modelo, agora a gente vai pros vestidos. Esse modelo é mais rebaseia, com uma manguinha, decote V, ó, e abre mais pra baixo. Esse aqui, eu peguei o roxo e o pretinho que tem que ter também, né? Que a gente ama, ó. Depois esse modelo aqui, com essa combinação de cores que é linda, que é o grafite, o roxo e o lilás, que daí tem essa tonalidade também, essa combinação. Esse é o modelo mais retinho. Esse também é mais retinho, com a gola redonda, ó, a manga mais compridinha. E tem neste roxo, ó. Tem outras cores. Tem preto também. Depois, esse aqui que a gente vende muito bem, que é o saruel. Ó. Ele tem um bolsinho aqui do lado. A manguinha também. E no grafite. Tem que vir provar, vê no corpo. Depois esse aqui, que são duas cores, que é o verde mais escuro e o verde mais claro, do lado que tem a listra, ó. Também com uma manguinha, não é uma manga no lugar. E essa é a combinação que eu acho linda. Olha que bonito esse marinho. Decote, a gente pediu pra fazer um decote mais profundo, porque as clientes às vezes pedem. Depois, tem os twinsets, ó. Com a... Com a regatinha. E o casaco bem desestruturado por cima. Ó. Tem nessa cor. E tem esse twinset em preto. E tem nesse lilás, que eu aproveitei e coloquei o casaquinho por cima desse vestido regatão, ó. E daí fica um visual bem legal. Ó. Daí tem o casaquinho verde. E dá pra colocar em cima do regatão verde. Bom, tem pra todos os gostos. A gente aguarda vocês aqui no endereço novo, na Cristóvão Colombo, 3191. Tem três vagas de estacionamento na frente. Tem três vagas de estacionamento na frente. Obrigado.